Aceita o meu amor, receba o meu calor e livra dessa dor de vez Pro mundo ter mais cor, deixa de lado a incensatez Aceita aí, aceita aí E hoje aqui na Gazeta FM uma visita super divertida, super competente Vocês estiveram com ele todos os domingos agora, rindo muito na TV Globo Muito prazer, viu, voltar aqui Que legal poder estar falando um pouco da minha carreira como ator, né, agora E como cantor, na verdade eu comecei como ator, né Agora, você, assim, jovem, você começou a atuar, você trabalhou em Cidades dos Homens Cidades de Deus, fez cinema, como que assim, o comecinho lá, como despertou o ator em você? Então, o ator porque eu queria viver da arte, né, eu queria aparecer, eu queria mostrar alguma coisa Eu via aquelas pessoas na televisão, atuando, né, fazendo um monte de coisa Eu queria também viver, eu queria ser um mundo daquelas pessoas E aí eu entrava no ônibus, né, e ia embora E ia lá pro Projac, lá, eu ficava na porta do Projac Aí passava os carros, os carrões dos atores, eu ficava olhando aquilo E eu já queria aquilo pra mim, já há muito tempo E aí eu procurei, eu procurei, onde tem um teste aqui, onde tem um teatro aqui pra eu entrar também Eu quero entrar E aí, teste pro Cidades de Deus, lá na Gabinal Aí, um monte de neguinho lá, eu falei, esse neguinho aí sou eu E aí, eu fui, fui indo, e quando eu fui ver, já tava no Cidades de Deus, depois no Cidades dos Homens E fui indo, porque eu fui pegando amizade, né, muito fácil, assim, de bater papo, conversar Você é um cara super estrelatido, né E aí eu comecei a fazer amizade, e aí as pessoas começaram a me indicar Eu não tive uma grande participação, mas as participações que eu tive, foi participações que ficaram, sabe Tem até algumas cenas hoje que eu falo, que as pessoas me param na rua e falam que eu tô na laje com uma menina Eu falo, dança o baile, dança o baile, o pai quer ir, aí, cumpade Aí ele dança, eu falo, valeu, valeu, valeu Umas cenas engraçadas, que eu já mostrava meu jeito de ser, assim, de ser extrovertido Tá, tá, quatro, aí a contagem ia desagiar, mas o pezinho é rápido É, um, dois, três, quatro, e o resto Desde que você começou, todo mundo achava que você tinha uma certa relação com o assunto Você seria filho, sobrinho, alguma coisa, você não é a vida da família Não, não tem, todo mundo acha que eu sou Agora, agora não mais, mas, todo mundo acha que eu sou filho do Mussum, acho que, porque, Mumu, né, Mumuzinho, Mumu da Mangueira, Mumu, tinha essa semelhança, mas, mas eu não, eu não achava ruim, eu sempre, sempre achei legal O ruim era meu pai, né, que sofria, porque, meu pai falava assim, meu filho, os caras tão falando que eu sou filho do Mussum, dá uma moral aí Porque eu te amo Porque eu te amo E topo tudo assim, você tá do meu lado Porque eu te amo Eu não que estive tão apaixonado E que assim seja a nossa oração Que cada dia seja o nosso amor Abençoado O Mussum morreu em 94 O Estrapalhante tem 40 anos de sucesso E você assistia, assim, agora, pra você encarnar o Mussum? Então, logo quando eu recebi o convite, eu passei a vivenciar a vida do Mussum E aí eu pegava os vídeos dele e assistia a todos os episódios Toda a cena do Mussum sem perguntar, eu sei todas E também a voz dele, né, aquela coisa Aquela coisa que ele falava chorando, né Eu pegava o áudio e colocava numa caixa de som E apagava a luz, trancava a porta pra ninguém entrar E ficava com o áudio dele na minha cabeça, assim, ouvindo Pra pegar o time do jeito de falar Assim, o que eu acho, o ator, ele mostra quando ele é bom mesmo Quando você vê o personagem, você não vai associar ele com quem é Sim E a gente olhava pra você e falava assim Gente, quem é esse cara que tá fazendo o Mussum? Aí falava, é o Mussum, entendeu? Porque você tava tão Mussum É, tava tão Mussum Então era assim, isso que a gente sabe o talento da pessoa Porque ela apaga ela e ela mostra aquele personagem Por que que eu te amo há tantos tempos? Há tantos anos, você nunca me responde Porque meu nome não é Deus O nome é Idelfonso Idelfonso? Muito ruim, isso Deu ruim, deu ruim As mais línguas dizem que o programa não foi bem Mas eu queria até, pra oportunidade de falar que Tudo mentira, o programa foi muito bem A gente fechou em 14 pontos em todos os domingos O único domingo que a gente praticamente ficou em segundo lugar Foi no dia que, um dia triste, né? Que a gente passou, que foi o dia que o Marcelo Rezende faleceu E aí, aí a Record foi, Record, né? Aí a Record fez o especial Mas não tem como, não tem como O especial quanto na vida de um cara que foi tão super importante Na comunicação, então A gente entende isso Então assim, dever cumprido, graças a Deus Deixa eu falar da Gazeta aqui Porque a Gazeta é uma rádio Não vou falar só rádio Mas a Gazeta é um grande alicerce hoje musical E pra artistas novos e consagrados Porque eu sei que pra tocar aqui não é difícil Mas é uma rádio que acho que deveria As outras rádios deveriam fazer da mesma maneira Porque eu vejo tanta coisa ruim tocando na rádio Eu vejo que tocar aqui, eles são muito rigorosos, né? Porque é música mesmo É música mesmo E graças a Deus Então, por isso que eu admiro ele Qual o nome dele eu esqueço? Beto Rivera Beto Rivera E eu sempre, até hoje ele não tá aqui pra dar um abraço pra ele E quando ele tocou minha música Eu fiquei feliz em saber que eu tô num caminho bacana, né? Saudade, forte, volar Chape de vela, de aliviar Toda noite eu sonho ouvindo a sua voz E o meu corpo tão carente Pede nós Cadê meu nego nego? 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 Tô aqui, ó E o homuzinho família, pai? Porque eu lembro que quando eu te entrevistei a primeira vez Você falou dos seus filhos Meus filhos, né? Da sua casa Como que em casa? Olha, olha que bonito Pode mostrar aqui Esse aqui é o João Joãozinho Esse aqui é o Henri Esse é o Kaique Agora eu quero uma menina aqui Tá tentando uma menina agora? Tô tentando aí, né tio? Tô ensaiando Tô direto ensaiando uma menina aí Pra ver se sai não é menina Menina Porque menina Além de ser mais agarrada com o pai Menina É toda Sabe, jeitosinha Papai Não sei o que Essa roupa tá legal Aí ele sabe Você quer montar a roupa Eu adoro montar o look Assim E aí, sabe Eu já fico pensando Eu montando a roupinha dela Pra sair com ele Meu amor Esse amor Que balança você Faz a ruga girar Faz o corpo tremer É o curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a ruga girar Faz o corpo tremer É o curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Muito afim E o que vem aqui pra frente Agora do Museu Novidade Então, novidade Vai vir uma novidade Muito legal aí A partir de março Na televisão Eu vou fazer uma coisa Muito legal Que eu gosto de fazer Mas não posso falar Ainda o que é Mas vocês vão curtir muito Durante Aos domingos Esse convite que eu recebi Você vai cantar Dançar Sapotchan É mais ou menos isso aí É um programa Pra gente se divertir Aos domingos É Isso aí Então vamos ter Eu vou fazer mais ou menos isso aí Vou dançar Vou cantar Vou imitar É umas coisas mais ou menos isso aí Pega a dica Marabéns pelo seu trabalho Obrigado Muito bom Sempre ter você com a gente aqui Eu te agradeço Espero você ano que vem aqui Contando pra gente Todas as suas novidades Com certeza Como o humor, a anavação Como que tá o programa Contando pra gente Obrigado Muito obrigado Sucesso sempre Obrigado pelo carinho E admiro muito Pessoas como você Que divulga E tá sempre perto De novidades Dos artistas Porque acho que A gente acaba Toda hora tendo uma novidade Pra contar E muitas vezes A gente não tem a oportunidade De contar Eu digo Eu tô tendo a oportunidade Mas eu falo dos artistas anônimos Que não tem a oportunidade Então eu falo um pouco por eles Porque tem muita gente boa Que merece ter essa oportunidade E eu tô tendo aqui Obrigado Obrigada Valeu Gente, beijo Tchau 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 Tchau